Onde em 1963 ela tentou fazer uma iniciativa de táxis e chegou até a abrir um motel. Só que como todos sabem, não foi tão bem sucedido, porque senão a gente não conheceria... A gente era card game tipo match? Card game tipo match, exatamente. Até que então, em 1973, ela resolveu entrar no ramo do mercado eletrônico. Porque o Japão estava tendo uma grande ascensão, estava produzindo muitas cabeças. E aí eles experimentaram, vamos ver se isso dá grana mesmo. Então eles criaram o Laser Clay Shooting System, que é mais ou menos como está aí nesse exemplo. Era um painel que você tinha de tecido, você tinha vários sensores. E através do encontro da luz entre eles, você conseguia definir se a pessoa acertou ou se a pessoa errou o alvo. Isso fez especialmente sucesso nos boliches, lá no Japão. E esse foi o primeiro salto pra ela depois começar a produzir mesmo os eletrônicos. E aí em 1974 ela produziu o Odyssey, o primeiro Odyssey, o americano. E em 1975 ela fez o primeiro jogo de corrida, o EBR Race. Que é um jogo, na verdade, pra seis pessoas e é um jogo de simulação de corrida de cavalos. Que até hoje no Japão é algo que eles são fascinados, especialmente os digitais. Porém, era muito caro pra poder sustentar um desses. Porque não era somente uma máquina, eram seis máquinas em uma. Então você tinha que ter seis fitas, tinha que ter seis vezes mais a aparelhagem, era seis vezes maior o peso e eles viram que não era esse o mercado que eles deviam seguir. Então eles viram... Então... Então...